Câmara Técnica Parecer Corem SP-038-2019-MENTA Realização de Teleenfermagem pelos Profissionais de Enfermagem 1. Do fato Profissionais de enfermagem solicitam posicionamento do Corem SP a respeito de enfermeiros realizarem consultoria, teleconsultoria e orientações em plataforma digital, bem como auxiliares e técnicos de enfermagem esclarecerem dúvidas simples ou que apresentam protocolos clínicos definidos pela instituição também em ambientes virtuais. 2. Da Fundamentação e Análise A telesaúde se constitui em um termo amplo, contemplando a telemedicina, a teleenfermagem e as demais áreas da saúde, e é definida como atividades ou serviços prestados do cuidado em saúde afastado por barreiras de distância e de tempo e que usam tecnologias como telefones, computadores ou transmissão interativa por vídeo UANA. 2. No Brasil, o Programa Telesaúde iniciou-se em 2007 para dar apoio à atenção básica, e em 2011, o Ministério da Saúde, MS, por meio da portaria número 2546, redefiniu e ampliou o Programa Telesaúde Brasil, que passou a ser chamado de Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, com o objetivo de fornecer aos profissionais e trabalhadores das redes de atenção à saúde nos SUS os seguintes serviços. Considerando o momento de pandemia, vide resolução COFIN 634-2020. I. Teleconsultoria. Consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho, podendo ser de dois tipos. A. Assíncrona. Teleconsultoria realizada em tempo real, geralmente por chat, web ou videoconferência, ou B. Assíncrona. Teleconsultoria realizada por meio de mensagens offline. Segunda. Telediagnóstico. Serviço autônomo que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distância geográfica e temporal. Terceira. Segunda opinião formativa. Resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde, as perguntas originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS. Quarta. Teleeducação. Conferências. Aulas e cursos. Ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação o Brasil 2011. O Ministério da Saúde incorporou a Telesaúde como componente da Estratégia E-Saúde, Saúde Digital, com a finalidade de expansão e melhoria da rede de serviços de saúde, sobretudo da atenção primária à saúde, APS, e sua interação com os demais níveis de atenção fortalecendo as redes de atenção à saúde, RAS, do SUS. Estabelecendo por meio do Decreto nº 9.795, de 17 maio de 2019, as diretrizes para a telesaúde no âmbito do SUS. Item-item. Transpor barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que os serviços e as informações em saúde cheguem a toda a população. Item-item. Maior satisfação do usuário. Maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS. Item-item. Atender aos princípios básicos de qualidade dos cuidados de saúde, segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente. Item. Item-item. Reduzir filas de espera. Item-item. Reduzir tempo para atendimentos ou diagnósticos especializados e... Item-item. Evitar os deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde e o Brasil, 2019. Em relação à enfermagem, o Internet no Council of Nurses, ICN, caracteriza a teleenfermagem como o desenvolvimento da prática de enfermagem à distância, mediada, em todo ou em parte, por meio eletrônico, nas dimensões do processo de trabalho assistencial, educacional, de gerenciamento e de pesquisa, ICN, 2000. O enfermeiro, no Brasil, tem realizado teleconsultorias, implementado sistemas de apoio à decisão clínica e gerencial, desenvolvido ambientes virtuais de aprendizagem e objetos educacionais digitais, os quais contribuem para a formação e para a educação permanente dos profissionais de enfermagem e de saúde atuantes na atenção primária e na rede hospitalar pública e privada. Sassu et al. 2011. O parecer cofem número e abril de 2014, sobre atendimento de enfermagem realizado por meios tecnológicos de comunicação à distância aponta para a legalidade de um enfermeiro promover, complementarmente, orientações por telefone, no entanto não abrange os técnicos e auxiliares de enfermagem, uma vez que apresenta. 4. A enfermagem, historicamente, tem se pautado no exercício profissional presencial, ou seja, nos hospitais, ambulatórios, prontos-socorros, unidade básica de saúde de saúde da família, instituições, asilares, etc. 5. Nesta esteira de entendimentos, do mesmo modo, a constante proximidade enfermeiro-cliente permite ao enfermeiro uma melhor compreensão das necessidades educacionais, psicossociais e econômicas de cada cliente. 6. O fornecimento destas orientações por parte do enfermeiro exige dele habilidades e conhecimento técnico-científico, bem como a capacidade de comunicação e compreensão do cliente como um todo, identificando suas necessidades e características individuais. Este processo deve fazer parte do dia-a-dia do enfermeiro enquanto profissional cuidador, resgatando a essência da profissão de forma humanizada e holística, visando a integralidade da assistência. 8. Feitas tais considerações, podemos inferir que a prática da educação em saúde efetuada pelo enfermeiro deverá estar evidenciada. Esta Câmara Técnica entende que, atendidas as exigências de cunho legal e ético, nada obsta a realização de educação complementar e acompanhamento após a alta, pelo enfermeiro, dos Serviços de Enfermagem, COFIN, 2014. No entanto, observa-se que a Resolução COFIN nº 358-2009 regulamenta a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem de forma presencial e não aborda a realização da prescrição e consulta de enfermagem em plataforma digital. Artigo 1º O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Primeiro, os ambientes de que trata o CAPUT deste artigo referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros. Segundo, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de enfermagem. Corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Artigo 3º O processo de enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Artigo 6º A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo 1. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. 2º Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. 3º As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados. 4º Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução COFIN nº 564-2017, regulamenta que CAPÍTULO I DOS DIREITOS Artigo 19 Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social Artigo 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade CAPÍTULO II DOS DEVERES Artigo 45 Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência Artigo 59 Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para a outra CAPÍTULO III DAS PROIBIÇÕES Artigo 62 Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade COFIN 2017 3 DA CONCLUSÃO Diante do exposto, em resposta à solicitação sobre a posição do CORE-SP quanto à realização de consultoria pelo enfermeiro em plataforma digital, entende-se que este profissional está habilitado a realizar teleconsultoria, considerando tratar-se de uma consulta registrada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área de saúde com o objetivo de esclarecimento de dúvidas quanto às questões clínicas e de trabalho. Por outro lado, ressalta-se que não pode ocorrer a teleconsulta, consulta à distância entre o enfermeiro e um paciente ou cliente, uma vez que a consulta de enfermagem e o processo de enfermagem devem ser aplicados em todas as suas fases e de forma presencial, conforme disposto na resolução COFIN nº 358-2009. O acompanhamento do paciente pelo enfermeiro, via teleconsulta, pode ocorrer no recebimento de informações complementares, como por exemplo, resultados de exames. Quanto ao questionamento da realização de orientações em plataforma digital, entende-se que o enfermeiro pode realizar teleeducação disponibilizando para o paciente, cliente, cuidador familiar, família e comunidade, informações, orientações e educação complementar por meios eletrônicos, desde que atendidas às exigências de cunho legal e ético e protocolo institucional e, ainda, para a equipe de enfermagem e de saúde, possibilitando o processo de educação permanente desses profissionais. Acrescentar-se, também, que o enfermeiro com capacitação técnico-científica e ético-política pode realizar a segunda opinião formativa, respondendo às dúvidas dos profissionais de enfermagem e da saúde, com o objetivo de potencializar as decisões com maior resolutividade e baseado em evidências clínicas e gerenciais. No entanto, o técnico e o auxiliar de enfermagem, de acordo com o parecer COF em número em abril de 2014, não podem realizar ações de teleeducação tais como orientações, esclarecimento de dúvidas, mesmo simples, ou prestação de informações em plataforma digital. É ao parecer. Então, você gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagem com o Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição, a gente tem vídeos relacionados. Também temos surpreens sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também matéria de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, clique no sininho.